Chega a hora do almoço e essas belezinhas aí comem com gosto. No cartápio de hoje, arroz, feijão, carne com batatas. Com churrasco, também gostoso. Mas os últimos quilos de arroz foram preparados. A prateleira da dispensa ficou vazia, felizmente não por muito tempo. É que a Barão Alimentos fez uma doação de 600 quilos do produto para a creche Casa Verde, que fica no Jardim Elvéssia, em Aparecida de Goiânia. Nós oferecemos aqui refeições diárias para as nossas crianças. E você viu ali que a nossa dispensa estava vazia de arroz. Então essa doação foi muito importante para a gente, para garantir esse almoço das crianças diário. Aqui as crianças são pré-alfabetizadas, veem vídeos ou veem histórias, passam o dia inteiro e recebem cinco refeições. A creche é mantida por padrinhos e doações, como a da Barão Alimentos. E também em dinheiro, para quitar a folha de pagamento, que é de 19 mil reais por mês. A creche Casa Verde tem três anos e atende 50 crianças de um ano e meio a cinco anos. Existe uma lista de espera, porque muitas mães também querem deixar seus filhos aqui. Tem espaço, cabem mais 50 crianças. Por isso, é preciso que mais doações cheguem para que isso seja possível. Nós temos o programa Anjo da Guarda, que as pessoas podem contribuir a partir de 50 reais mensais, para ajudar essas crianças a permanecerem na creche. E também temos o bazar. As pessoas podem doar objetos usados, novos. Se tiver na nossa rota de coleta, elas podem nos telefonar para nós recolhermos. E podermos sustentar o nosso bazar, que o próximo é dia 9 de fevereiro. A doação de mais de meia tonelada de arroz da Barão Alimentos marca o encerramento das entregas da Campanha Natal para Todos, que em 2018 arrecadou mais de 50 toneladas de mantimentos.